É o elíptico de Mandela chKing was-ch yang sh-chxy com as mais oce deixando o corpo travado universitário te deixo e deixo e deixe o pé gelado bateu uma onda forte brilhou é só tirar uma onda Não quero flash Não quero flash Não quero flash toko vedo kedo kendo kedo 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 k Obama e é só tirar uma onda breathing wekélo kedo k nome Estou louco, olha como eu estou dançando Estou louco, vendo o galhão voando Por que o mundo não vai, eu não vou Para que três anos, eu não sabia que você não sabia Eu desejava que você faça 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 Deixando as mãos Deixando o corpo travado Por amor universitário Te deixe, 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 deixe O que o pé é chegado Bate uma onda forte É só tirar uma onda Tô louco Tô louco Olha como eu estou dançando Tô louco Tô vendo o galhão voando Segue surdo e mordo no bacinho Ou no homo Olha que t'rascendo Liei eu não sabia Que eu não sabia Que eu não sabia Essa você faça Você faça Você faça Você faça Você faça E aí E aí E aí E aí